Bom dia, povo! E aí, Brasil? Bom dia, meu povo! Bom dia, meus seguidores lindos! E aí, carnaval hoje? Promete! Salvador! E o quê? Me volta! Mulher, me passei! Eu não consegui fazer! E o quê? Aí saiu ruim esse gritinho! E o quê? Falhou! Meu pai tá falhando! Gente que velha! Ah, gente, carnaval! Eu gosto do carnaval! Eu amo! Quando chega lá, quando a gente tá lá na festa, no meio da multidão e tal, aí a gente fica assim, eita, vai acabar! Meu Deus, isso vai acabar! Daqui a pouco acaba! E é isso, Brasil! É isso! E aí, mãe, animada pro carnaval? É! Animada pro carnaval? Eu vou pra porra e carnaval! Animada pro carnaval hoje! Isso, Brasil, meu! Tá fazendo sabão pra vender mais tarde, ó! Ai, né, sabão não é o quê? Ai, desinfetante! Tá peidei! Rony, e aí? Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus! E o carnaval? Eu tô lá no Rio! Hã? Na do Rio! Aonde? Na pipoca! Na pipoca? É! Eita! Tá onde, Rony? Bloco de pipoca! Fazendo! Eita, Guta! Na pipoca! Eita! Só vai dar vocês, hein, Rony? Eita! Curte o quê, Rony? O bloco da pipoca! O bloco da pipoca? Poxa! Estaremos lindas na pipoca, fi, ó! Já beijou muito na boca nos carnavais, Rony? Tá filmando de alguém, muito, viu? Quantas bocas, mais ou menos, você já beijou numa noite, quando você era solteiro num carnaval? Umas dez! Só? Não, tá ruim, Rony! Ai, achei pouco de beijar, umas vinte! É? As negas não se dava com você? Não, a última vez! Aí, caia matando de beijas! Eita! Passada! E o carnaval vai curtir aonde? Hein? Carnaval vai curtir aonde? É o salador! É o salador, hein? É o salador! Vai sair em qual bloco? Hein? Qual bloco? Rapaz, não... Não tem oito a... Como é que eu pedi? Não pedi no fio, não pedi no fio, não pedi no fio. Não pedi no fio ainda? Vai de quê, Paulinho, pro carnaval? Carvalho! Vai de quê, manhã? Nossa, entenda! Hum, agora você já tá toda animadinha, né? Porque a gente não tá conversando, freiteira! Hum... Tô na sua! Então, vão de cavalo, é? É! Paulinho vai cá! Já beijou muito no carnaval? Um pouco! Já igual manhã um pouco, é? É! Quantas bocas já beijou numa noite no carnaval? Umas quatro, assim! Visto! Então, Rony ganhou! Rony já beijou umas dez, às vinte! É! 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 Vai no bloco, hoje, da pipoca de cavalo! Não pode, não, viu? Polícia pega, fio! Hum... Essas eram todas as freiteirinhas! Toda... Toda tchan-tchan-tchan! Só porque eu vou começar a correr, ele veio logo... De carroça! Eu vou sair de carroça! Que chapéu é esse, mãe? O que que deu? A mulher dele, irmão! Ah! Menino! A mulher só foi estender a sátuária lá embaixo, foi? Meu pai eterno pegou a sátuária do banho dela, aquela do meu pesteiro lá embaixo pra não molhada da chuva! Ah! Os cachorros jogaram no mato, foi? Ei! Vou dar umas dicas aqui pra você que não vai pro carnaval! Que tá sofrendo porque não vai pro carnaval! A dica que eu tenho pra lidar é ficar em casa, assistir Netflix, comendo uma pipoquinha, tomando um pote de sorvete... E não liga a televisão na Globo e nem no SBT, porque vai estar transmitindo ao vivo! Então, se você não quer sofrer mais por não ir pro carnaval, não liga nesses dois canais que vai estar transmitindo ao vivo! Você vai sofrer mais, ainda vai ver, vai lembrar! Porra, eu não estou lá! Entendeu? Agora, essa dica é pra quem vai pro carnaval! Ó! Toma muita água, bastante água, bastante suco, muito líquido, entendeu? Comer comida leve, assim, não comer comida muito pesada... Aliás, não pode comer comida pesada! Uma feijoada, acho que pode! É assim que eu falo pra vocês! Não peidem no circuito lá da festa! Por quê? Porque o espaço é um espaço grande, a avenida é enorme! Mas é tanta gente que o espaço se torna pequeno! Não sei, se você pedalar, vai abafar tudo, vai fazer uma carniça, uma tragédia lá! Não peida! Não é não, Rony? Fala que o povo não peida na avenida! É isso mesmo! Fala assim, não peidem na festa! Não pode peidar na festa, senão vai incomodar o povo! O espaço se torna apertado! Espaço se torna apertado! não peidem não peidem o Rony vai dar uma dica babado tomar o que Rony? muita água de coco para hidratar a pele para hidratar a pele, não é isso? já dou, filho boca de confusão, Rony e até eu me passei nem lembrei dessa dica água de coco água de coco ou então tomar água de coco água de coco é para quem tem dinheiro não é que é para comprar tem esse detalhe, né? quem não tem toma água do poto mesmo e acabou água do filtro água da torneira o importante é tomar água e se hidratar ficar hidratada, amigo senão, entendeu? essa mãe assistiu não estou entendendo, amiga o que é isso aí? mulher? vixe, menina agora ela não tem beleza, Brasil como diz Carlos é uma gê de peito eita, menina que parece uma fábrica de desinfetantes tanto desinfetante é para vender? é, mãe? eu vou sair vendendo de 10 reais de desinfetante eu vou, filha com certeza ai, outra dica para quem vai curtir o carnaval escovar bastante os dentes e ir com um travento na boca para não ficar com a boca quente lá no meio da feinida pelo amor de Deus tá bom? vamos escovando os dentinhos levando um travento ou então uma bala esquiz bala esquiz não sei, amiga ficou rica achou quanto? um real não vale mais nada esse real, filho mas eu guardo ou isso aí passa, mulher passa não, nunca eu ia dar uma de doida e passa falou, amigo eu não sabia que já tinha esgoto que já tinha passado o tempo a mulher é onde isso não passa desde quando eu era criança a senhora ainda era uma criança uma criança desgraçada atentada bota na carteira que dá sorte dá sorte mesmo já tem um desse e um do outro ei, moço tem ar-condicionado? tem um ar-condicionado? ai, meu Deus nem ventilador calor da peste obrigado a gente já chega na rodoviária já estou distribuindo nas camisinhas, né? obrigado a fala todo mundo pegando suas camisinhas, né? para segurar o DG vamos tirar um pouco? vamos segura as camisinhas, mulher figura a programação isso eita, mulher ai, que rua tá pegando não, né? vai tirando o seu? já cheguei aqui em Salvador encontrei a seguidora eu passei em Serrinha aí eu falei assim nem para eu ver o Ney mas depois encontro você aqui encontrei a outra estava camisinha desde que hora, amiga? desde que ela me explorando? olha, desde 10 horas tem uma gana muita pergunta mulher que ela é louca nesse carnaval aqui vai faltar, ó camisinha já cheguei aqui em Salvador uma rodoviária por distribuindo para mim eita, muita camisinha muita ave maria muita 8, 10 não 6, 2 ó, gente nesse carnaval não, se tem crush tem camisinha arrasou aqui arrasada aqui várias camisinhas você toma banho de camisinha aqui, ó toma, amiga toma, gente toma faz o que eu vi, gente toma banho de camisinha loja de Taironi aqui, ó Taironi exclusivo estarei lá linda no domingo aqui, ó circuito Barrudinho no trio do Taironi viu? vai ser um bafo Eva Praeiro eita é babado é babado